Olá pessoal, meu nome é Leonardo Guardioli, gerente das regionais Cariacica, Vianna e Sudoeste Serrana. Venho aqui demonstrar a minha enorme gratidão por ter feito parte do workshop de construção do propósito e valores organizacionais para a FINDES. Tivemos ali congruências de ideias, harmonização de pensamentos, podemos ver ali as pessoas engajadas, nos deram a responsabilidade de construir esse processo com total protagonismo. Eu fico imaginando que definir a personalidade de entidades tão importantes como as nossas não tem preço e fazer parte deste momento é um presente para nós. O que nós podemos perceber ali? Engajamento total da equipe, paixão e um senso de pertencimento muito grande. Nós vimos ali as pessoas com grande interesse em fazer parte de uma construção que vai colocar a indústria capixaba como protagonista no cenário brasileiro. E fazer parte desse time é maravilhoso. Por isso nós temos que ser gratos. Muito obrigado.